Só quero agradecer o apoio de todo mundo, seja aqui na Celesta, seja no Amazonas. Crack Neo tá chegando, rapaziada, pra mais um episódio e o de hoje pode ser o último dele com a camisa do Amazonas. E só pra gente ficar ligado, o jogo de agora já é o da volta das semifinais diante do Inter. A gente conseguiu vencer por 1x0, mas o jogo da volta não vai ser fácil. E por enquanto, caso a gente chegue na decisão, teremos River Plate. Ainda temos uma sobrevida no Brasileiro sonhando com tropeços do Bahia. Temos o Fluminense, vamos pegar o São Paulo, Amistosos da Celesta, provavelmente também tem o Vasco da Gama. E no Caldeirão do Beira Rio, Crack Neo mais do que pocado. E você que tá curtindo a série, já vem de voadora nesse like. Já se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3 meus outros canais no YouTube. E vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado aos novos episódios. Lembrando que a gente tá jogando com o GoGo's Pet, o melhor pet já feito da história pra PES 2021. Atualizado praticamente toda semana, irmão. E realmente tá cada vez mais imersivo. Tem o link na descrição, é vendido atualmente pela Hotmart. Pode ser que mude, seja em outra plataforma. Tá dependendo do link, dá uma conferida aí embaixo. Tem a versão também do PES 2021. Caso você não tenha, tem o Option File pra outros games aí do PES de console. Playstation 4, Playstation 5. Tem o PES 2017, compete. Tem o PES 2013, compete. E EFC 24, FIFA 23, também compete. Tudo na descrição. E já começou dando zebra, velho. É brincadeira, quando você acha que tá tudo encaminhado, você vem aqui pro Beira Rio podendo segurar o empate. É gol do Internacional. Bola nas costas de dois zagueiros, irmão. Hora de chamar a responsa, hein. Pedir essa bola, mostrar seu talento e botar o empate ali pra gente voltar a ter a vaga pra decisão. Por enquanto, torcida do Inter tá muito feliz, né. O time precisava do gol, fez com menos de 10 minutos. Aqui tem Krakenel tocando, tem tabela rolando. Moleque domina. Vamos pra cima, Krakenel. Ah, cara. Krakenel errou a passada ali pra fazer o drible. Vamos lá, pé de bola, moleque. Recebeu o passe, dá pra chutar no gol. Oh, poderia ter finalizado de canhota. Não sei qual é do jogo que insistiram aí pro Krakenel bater de direita. A gente apareceu bem livre, né. O Inter tá fazendo uma marcação mais centralizada e os pontas aí aproveitam. O Krakenel tá ligado. Nesse momento acaba aí o primeiro tempo. Gol do Wanderson aos oito. Time saindo ali pra dar um respiro. Beira Rio tá realmente um caldeirão. O treinador e também o técnico, aliás, o goleiro do Inter passando ali a missão pro time deles. Provavelmente vão vir pro segundo tempo pra tentar definir esse jogo. Mas a gente tem ali o Krakenel pra sair em velocidade. Bora lá, rapaziada. Tem bola ali, tem Krakenel disparando. Pediu, recebeu o moleque. Chegou pro chute, foi trombada. Nossa, voltou. Ainda tá com o Krakenel. Moleque é raçudo. Domina essa posse de bola. Vamos pra cima, Krakenel. Vai pra cima, garoto. Ai, véi. Não deu pra passar. Ele briga no carrinho. Ele mostra a vontade. Só que esse carrinho é perigoso. É o que eu falei. Tamo pressionado e tamo pendurado. O amarelo tá fora da decisão. Moleque. Dominou no biquinho da chuteira. Tentou abrir espaço. Vem pra correr no cruzamento. Marcação e já aperta. Krakenel volta no camisa 10. Tem o toque ali. Tô sozinho. Ah, para, véi. O cara errou. Ainda bem que passou no contrapé do jogador do Inter. Krakenel. Rapaziada, é essa pegada. Deu pra ver o que tá sentindo os jogadores do Inter. Eles tão tremendo. Falha na marcação ali foi horrorosa, né? Passou do lado do zagueiro do Inter e o cara não desarmou. Já tem mais o Amazonas. É bola na canhota. Krakenel aparecendo centralizado. Pediu essa. Vem de cabeça. Bissa, Krakenel. Mais uma chance. Tamo chegando. E quando tudo parecia se encaminhar para uma disputa de pênaltis, o Inter tem essa bola. Prepara ali. Mas o nosso goleiro não deixa. Ele salva o Amazonas. Vamos ficar ligado aqui, véi. Preparado para o contra-ataque. Krakenel. O nosso centroavante também tá ali. O Sassalotelli. Aí a cobrança do Inter demora demais. Agora vem. Goleirão sai de soco. Krakenel sozinho. Pediu. Recebeu. Vamos lá no Sassalotelli. Devolveu para o Krakenel. Vamos, Sassalotelli. Aparece. Toma que é tua. Pegou o moleque sem bola, né, juizão? Ele dá a lei da vantagem. A juíza. Krakenel. Tem ali o Sassalotelli pedindo bola para ele. Preparou o Canudo. Eis que ela desvia na zaga e morre em escanteio. Olha o lance, véio. Muito mal a defesa do Inter. Os caras estão dando espaço. Se a gente der mais uma caprichada, vai ficar maneiro. Aí a juíza do jogo, juíza, fez lá, mano, ó. Botou o cartão amarelo, né? Falta em cima do Krakenel lá no meio campo. E é o moleque na batida. Vocês estão ligados. É veneno. Daqui é venenim. Vem Krakenel na batida. Sassalotelli. Parou no goleiro. Cobrança absurda, mano. Vou falar para vocês. Moleque é demais nessa cobrança venenosa. Temos lá, então, mais uma batida. Vamos lá, Krakenel. Preparou, pingou ali. Tira a defesa do Inter. Sobra do Amazonas. Krakenel sozinho, solitário. Pediu essa. Vamos lá, garoto. Prepara ali. Está marcado. Volta. Com o pai, com o pai. Krakenel bateu, guardou. Catch me if I'm far. Gool. Amazonas. Dele. Sempre dele. Krakenel na canhotinha marota. No venenim. Bola arrasante. Afunda a rede do Internacional. Agora o Amazonas está garantindo a vaga na decisão. Um golaço de Krakenel. Vai para a galera, molecote. E é para acabar de vez. Krakenel ficou lá atrás. O Amazonas veio. O Sassalotelli pediu. E não passa dele. Mas na sequência. É gol do Amazonas. Vira, vira, virou. Em pleno Beira Rio. Vamos chegando. A decisão histórica da Libertadores. E o clima fica tenso. A juíza já para o lance. E os jogadores do Inter não acreditam na eliminação no Beira Rio. E já estão apelando. Mas aí a juíza dá essa falta para os caras. E é o Peglon na batida. Vamos secar, velho. Vamos secar. Ô, barreira. Os caras abriram a barreira, mano. Pediu para tomar. 2x2 João Peglon. Do Internacional. Olha aí a batida, velho. A para, velho. Na boa. Bola vai chegando. Krakenel vai dominando. 6 minutos de acréscimo. É para segurar. Cortou seco. Vem garoto. Limpou de novo. Olha o pênalti. Ela marca. Vai marcar. Não é possível. Está marcando. Penalidade máxima para o Amazonas. Moleque Nel. Insinuante. Safadinho. Sapequinha Nel. Partiu para cima. Deixou o Alan Patrick no chão. Aí veio o zagueirão. E pediu, né? Tauan. Pediu, né? Tauan. É penalidade máxima. Krakenel na batida. Para a galera que gosta. Para a galera que curte. Vamos lá, Krakenel. Solta essa burdoada aqui na mira. Na mira a laser. Na mira a laser, Krakenel. Vem o garoto para a batida. Com a mira a gente não erra. É gol do Amazonas. Ele, Krakenel. Danadinho, Nel. Sapequinha. Sofreu o pênalti. Insinuante. A gente vai lá e faz o terceiro. Vai cravando o time historicamente. E uma decisão de Libertadores. Já somos ídolos eternos desse time. Na moral, véi. E tem bola invertida. Insinuante, Nel. Vem para cima deles, Nel. Vai, Nel. Vai, Nel. Corta para lá. Corta para cá. O zagueiro não sabe o que ele faz. Ele não sabe. Ele fica perdidão. Fim de jogo. Estamos na decisão da Libertadores da América. Jogaço. Partidaça de Krakenel. E caraca, hein. Meteu 8x3 no agregado do time do River. Os caras vão para a decisão. A gente vai pegar uma pedreira. E Krakenel segue evoluindo. Está aí com seus 81 de over. E o molequinho danadinho daquele jeitinho. Já é precisão à distância. Finalização acrobática. Chute de primeira. Especialista em pênalti. E Espírito Guerreiro. Quando o negócio está azedando. Espírito Guerreiro. Ele joga mais. Ah, mas de tanto tomar pancada. Eu já sabia, véi. Estava na cara. Krakenel lesionado aí por 6 dias. Vamos ver se ele volta para a decisão da Libertadores. E aí, ficando de fora, mano. O Amazonas empata com o Fluminense. E esse resultado nos deixa 7 pontos do Bahia. O Bahia venceu o jogo. Krakenel também fora do jogo contra o São Paulo. E o time tomou 1x0. O Bahia perdeu pelo menos. Mas praticamente sem chances de título, né. 7 pontos ali. Faltando 9 em disputa. E aí, 2x0. A gente perde para a Alemanha. Amistoso da seleção. Perdemos também de Marrocos. Caraca, o Brasil está numa urucubaca que eu vou te falar. Então, vamos lá, hein, rapaziada. Já está marcado o dia da decisão da Liberta contra o River. Mas antes disso, a gente tem dois jogos para tentar levar o Amazonas para a próxima Libertadores. Caso a gente não vença essa. Estamos muito ameaçados aí de sair do G6. E, obviamente, a gente tem que jogar por isso, ó. Para tentar manter Krakenel na artilharia do campeonato. Molecão também é artilheiraço na Libertadores. Bora lá então, hein, mano. São Januário. Bola rolando contra o Vasco da Gama. Tomar muito cuidado para a gente não se lesionar. Faltando aí dois jogos para a final da Libertadores. É aquele aquecimento. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem possibilidades, mesmo que remotas, mais temas de título. Olha o Krakenel roubando essa bola. Vem, garota. Ah, foi puxado, velho. Mesmo assim, mesmo assim, esse moleque é demais. Esse moleque é demais. É gol do Amazonas. Ele, Krakenel, ele não desiste. Ele não abandona um lance sequer. Pode ter zagueiro dando trombada, derrubando. Ele segue, ele insiste. Ele afunda a rede do Vasco. Olha como o Vasco deu mole, velho. Perderam a bola ali no meio. O Amazonas já acionou camisa 28, o que experimentou. Lá vem o Vasco, hein, rapaziada. Lá vem o Vasco. Nessa jogada ali, carregando de frente. Vai emendar para o goleirão defender. Pegou, hein. Tem bola chegando, tem moleque Nel no domínio. Deu uma ajeitada ali, carregou para o meio, rolou. É na moral, vem batida, tocou e guardou do Amazonas. 2x0, gol do Ceará. Camisa 28. Bom lance, hein. A gente poderia ter carregado, eu não quis ter fominha. O cara estava empurrando ali, né. Estava puxando o moleque Nel. Vai carregando o moleque Nel. Velocidade já melhorou bastante com 81 de over. Garoto vem. Marcação, aperta ele e cavar. Perdeu a cabeçada ali, não foi boa. Vamos lá, time. Vamos lá. Safadinho, Nel pediu. Ela saiu na cara do goleiro. Léo Jardim. O que que esse goleiro arrumou, moleque? O que que esse goleiro fez? Uma defesa espetacular. A gente tirou, bateu no canto. Mesmo assim, ele foi lá e buscou. Pode ser, hein. Pode ser. Dominou na cara. Ah, velho. Mas que vontade de bater nesse cara. É o Ceará, mano. Ele tirou o nosso gol, velho. Ele tirou o nosso gol. Ainda bem que o juiz deu uma falta ali que nem tocou, né. Nem foi. Mas vai lá o moleque Nel. Capricha, garoto. Vai, moleque Nel. Na batida. Gol. Gol do Amazonas. Um golaço de falta. Moleque, sapequinha Nel. Bota a bola lá na rede. Garoto Neomarro. Terceiro do Amazonas. O segundo dele. Hoje ele tá gostando, hein, mano. Hoje ele tá gostando de decidir. Crack do jogo mais dois gols. São quatro em duas partidas seguidas. Ninguém para o monstro. Rapaziada, o Bahia empatou com o Botafogo, hein. Vocês estão achando o quê? A gente tá cinco pontos da liderança. Faltando seis em disputa. Vai que o Bahia perde os dois seguidos e a gente vence. Flamengo e Galo empatam alguma coisa aí. Aliás, agora é jogo direto, né. É confronto contra o Flamengo. Mano, mano. E é confronto direto ainda na briga do título Flamengo e Amazonas. Será que o moleque Nel vai fazer gol contra o time do coração e ainda o time que ele vai atuar na próxima temporada? Saberemos isso daqui a pouco. Aqui o Mengão começa e o Arrascaeta quase faz um a zero. E aí, jogada do Flamengo. Olha só, moleques. Bola com Arrasca. Ele abre ela para o Cebolinha. E aqui bate cruzado e faz Flamengo um a zero. E é aquela situação também, né. O Flamengo ainda não tá garantido na próxima liberta. Mas provavelmente vai tá, né. Faltam dois jogos. Quase, quase a gente empata o jogo. Moleque Nel, ao mesmo tempo que tem que fazer gol brigando pela artilharia e ainda sonhando com o título. Ele sabe que o Flamengo deve chegar na próxima liberta. Pra gente poder jogar, obviamente. Mas o moleque aqui joga profissionalmente. Meteu essa bola arrasante. Não passou ali da zaga. Bora, moleque. Vamos lá que tem marcação. Garoto Nel faz o giro ali na moral. Abre melhor ainda o jogo. Vamos, Amazonas. Vamos acreditar em quando houver chances a gente vai buscar essa vitória. Tem lançamento ali horroroso. Bola recuada pro goleiro. Pode ser agora. Moleque Nel já domina essa. Já viu meter um bolão. É pra chegar. Ah, meu filho. Pra que tu jogou na bola? Ia dar pra dominar. Só vamos, mano. Moleque Nel. Ajeita essa chama ali. O tapa. Pede de volta. Vem na passagem. Toma a bola. Não quis tocar. Moleque Nel. Abriu o espaço. Preparou o canudo. Desviou na defesa. Na trave. Na trave. Eu não acredito. Vamos lá. Vamos lá, Amazonas. Vai. Ah, errou o passe. Tem mais. Tem mais com a gente. Moleque Nel. Ajeitou. Devolveu. Pediu de novo. Gira. Vem garoto. Pra bater. E deixou no chão. Fabrício Bruno. Ah, canhotinha. Canhotinha. Não é pra sair gol hoje. E aí, rapaziada. A gente foi todo pro ataque. Deu espaço pro Flamengo. O Pedro pediu. Ele já puzilou pra rede. 2 a 0, Flamengo. Aí meio que o time desistiu. Quando ia acabar o jogo. Deu tempo pro terceiro do rubro negro. É, Bertão Cebolinha. Com isso, a gente sai da briga pelo título. O Bahia empatou com o Havaí. Provavelmente a gente também ia sair pelo saldo de gols. Mas o Flamengo tá na disputa. O Galo também, hein, rapaziada. Saldo é. O saldo nosso é bem menor do que o Bahia. A gente já estaria fora da disputa. Mas agora Flamengo e Atlético estão ainda sonhando. E o Amazonas, cara, sexta... Nossa, a gente ainda pode cair pra sétimo. Se o Palmeiras vencer e a gente perder. Vamos lá pra última rodada. Sonhando ainda. Mais no próximo episódio, irmão. Próximo episódio. Libertadores. A gente vai pra cima deles. O título já era. Mas o da Liberta tá mais vivo do que nunca. Vamos fazer um jogo completasso, mano. De uns 15 minutos pra tentar conquistar esse título. Final vai ser um episódio único. Vai ser maneiro demais. O pet que a gente tá usando é o Google's Pet. Tem o link dele na descrição. Dá uma ligada nas versões, opções que tem ali. E sempre estão atualizando. Pega boa que você vai curtir demais. O melhor pet pra PES 2021. Tem pet de PES 2017, 2013, EFC. E também FIFA 23. O Option Files também pra todos. Praticamente. Confira aí a descrição. Tamo junto é nóis. E até a próxima.